A dica de hoje é para XA11. Nós vamos aprender como colocar um mic XLR mono e transformá-lo em estéreo. Eu coloquei aqui um microfone de lapela no input 1. A primeira providência que eu tenho que fazer é habilitar essa alça e assegurar que essa chavinha do meio aqui está em ON, indicando para a câmera que a entrada é esse acessório XLR. Eu vou duplicar o input 1 no input 2. Eu vou entrar aqui no menu, vamos nesse menu de câmera, eu vou navegar, venho aqui, ele está como interno. Eu vou falar que é input 1. Desta forma ele vai replicar no 2. Navego para o último item deste menu e habilito o limitador. Isto é muito importante. Esta foi uma super dica da Sigma.